Vita Perá, apoio Loja 100. Facilidade é nas Lojas 100. A melhor condição no carnê ou no cartão, só nas Lojas 100. O incêndio atingiu o cômodo de uma residência situada na rua Taubaté, Jardim Andorado, bairro ao lado do Jardim Marília, na noite de segunda-feira, dia 8. O corpo de bombeiros, que foi acionado por populares, controlou e debilou as chamas e evitou que o fogo, que destruiu o cômodo, se alastrasse. O morador não estava na casa naquele momento e suspeita-se que o incêndio tenha começado através de algum problema na rede de energia elétrica do imóvel. Na hora que a gente abriu, estava no quarto, a gente abriu essa porta aqui. A hora que a gente abriu, estava no quarto, a gente abriu essa porta aqui. A hora que a gente abriu, estava no quarto, a gente abriu essa porta aqui. A hora que a gente abriu, estava no quarto, a gente abriu essa porta aqui. A hora que a gente abriu, estava no quarto, a gente abriu essa porta aqui.